Eu vou chegar Dando início ao nosso estudo sobre teatro brasileiro, hoje vamos expor a vida e a obra de um dos maiores gênios da dramaturgia e da literatura brasileira, chamado Ariano Suassun. Dramaturgo, romancista e poeta brasileiro, filho de João Urbano de Vasconcelos Suassuna e Vilar Caça Suassuna. Formou-se em 1950 na faculdade de Direito. Nesta época escreveu três obras. O Castigo da Soberba de 1953, O Rico Avarento de 1954, O Alto da Compadecida de 1955, Em 1956, abandona a advocacia e vai ser professor da Universidade Federal de Pernambuco. Mando pro diabo comer com farofa de endoar. No ano de 1959, foram encenadas duas peças de sua autoria. Em 1967, tornou-se membro fundador do Conselho Federal de Cultura. E em 1969, tornou-se diretor do Departamento de Extensão de Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. Entre 1958 e 1979, dedicou-se a prosa de ficção. Prosa de ficção é quando um texto contém relatos de história não verídicas. E a única preocupação é a transmissão de um conteúdo, sem qualquer envolvimento com a estética ou forma, estrofes, rimas, sílabas poéticas, próprias dos poéticos, chamadas de texto em verso. O marujo lá do leme, grita o piloto na proa, força a barca para o norte, que temos na frente proa. Força a barca para o norte, que temos na frente proa. Lé, 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 lé da marieta, que nós somos marieiros, desta nave da tarineta, Sua obra mais conhecida foi o Alto da Compadecida, que inclusive foi traduzida para vários idiomas através do mundo e transformada em filme. Nós somos marieiros, desta nave da tarineta. A seguir, veremos uma cena, a cena final, onde João Grilo é julgado por Jesus, Nossa Senhora e o Diabo. Aqui temos um exemplo perfeito de um alto, onde a religiosidade interfere na trama, onde os personagens têm medo, crença, existe o pecado, o céu, o inferno e o purgatório. Vejamos a seguir. O que a comunicação de massa fazem é oferecer aos... A nossa juventude não tem condições de entrar em contato com o Chile, na cultura brasileira. Mas quanto tem, gosta. Não adentro mais não, eu vejo novela. É melhor do que qualquer latado americano. Não é? Só dos dias foi impossível nem. Notava do bank bank, que passou essa e foi igual. Eu não tenho poder econômico, não tenho poder político, eu só tenho pra lutar por aquilo que eu acredito que é o justo o certo eu só tenho a minha arte então a minha arte é esse espelho de cristal de que fala eu tenho um espelho de cristal e foi Jesus Cristo que limpou ele do pó e eu com esse espelho eu luto até onde eu puder eu não me conformo com a injustiça é por isso que eu sou o nome da esperança eu sei que isso é muito difícil mas eu tenho esperança de um dia ver acabar a injustiça essa injustiça terrível que no Brasil dilacera a todos nós nos separando a nós privilegiados qual sua mensagem para os que não valorizam a cultura brasileira? eu tenho que dar a eles uma lamentação porque eu vou dizer uma coisa eles estão perdendo muito procuro defender como sempre a cultura do país mostrar que aqui que a cultura brasileira tem uma força tem uma singularidade tem uma peculiaridade o que é o luto é contra a má qualidade da cultura de massa gostaria de lhe fazer uma pergunta um tanto quanto peculiar como você se sente com tantos jornalistas ao seu redor? fuzilado o quê? Amém. 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 Espero que tenham gostado do vídeo e que tirem o melhor proveito dele. Como puderam ver, Ariano Suassuna é um gênio da literatura brasileira. É considerado o maior escritor brasileiro vivo da atualidade. Ele valorizou as raízes do Nordeste e continua valorizando. Você também deve valorizar sua cultura.